Olá, estamos chegando aqui pela TV Sante Lagoas, mais de uma vez direto da Prefeitura. Como nós os convidamos, todo mês a gente vai estar aqui com o prefeito Leônio Maciel, que está já do nosso lado. Primeiramente, agradecer a Leônio por estar nos recebendo mais uma vez. Falar um pouco sobre Sante Lagoas, sobre a Prefeitura e, por que não, esclarecer várias dúvidas aí do cidadão. Vamos bater um grande papo aqui com o prefeito. Ele que está sempre à disposição, está aí já com grandes conquistas para Sete Lagoas e a cidade começando aí já a andar um pouco mais rápido, né, as coisas se encaixando. E vamos bater esse papo aqui, espero que você possa acompanhar conosco na íntegra. Leônio, prazer estar recebendo você e também fico feliz por você estar me recebendo aqui na Prefeitura, né, estar te recebendo no Santiago Entrevista. É muito bom estar de volta à Prefeitura e sair e sempre saber do seu entusiasmo aí. Como administrador de Sete Lagoas. Na verdade, o prazer é nosso, né, através da TV Sete Lagoas, levar a nossa palavra, as nossas observações, as nossas ações, no ato de administrar a nossa Sete Lagoas. É um prazer muito grande estar mais uma vez com a TV Sete Lagoas. E nesse particular, aqui no gabinete do prefeito, né, eu quero agradecer por você vir aqui no gabinete do prefeito e você mostra de forma descompromissada, mas descompromissada com você e compromissada com o Sete Lagoas, essa necessidade de se informar as pessoas do nosso dia a dia. Esse dia a dia nosso é o dia a dia do nosso cidadão Sete Lagoano. É o dia a dia das pessoas que querem uma cidade melhor, que querem uma cidade saudável. E por isso que estou feliz de recebê-lo. É um prazer muito grande recebê-lo. Leone, a gente sabe que no princípio é difícil colocar as coisas para se encaixar, porque você pega uma administração que, como você disse, é diferente, né, você está fazendo diferente. Tomar saber de tudo, né, depois encaixando peça por peça, parece um grande quebra-cabeça. Realmente as coisas estão acontecendo, você está conseguindo reunir todas as informações, a prefeitura realmente está se encaixando novamente? Com certeza. De forma permanente e de forma diuturnamente, nós estamos buscando todas as informações que até então não tinham sido passadas para o governo que se instalou em 1º de fevereiro, liderado por mim. Mas temos contactado com Brasília, com o governador do Estado, para que os projetos que estavam sendo executados no governo passado possam ter realmente continuidade no nosso governo. E são vários projetos. O que estava faltando é exatamente dinheiro para a contrapartida. Se você, amigo que está me vendo e me ouvindo, perceber bem, a operação, recuperação de vias públicas na Perimetral, ela realmente não foi iniciada. Por quê? Porque a prefeitura não tinha uma certidão negativa de débito. E nós conseguimos ontem, exatamente ontem, 90 dias depois, conseguimos uma certidão para que a Caixa Econômica Federal pudesse fazer pagamento das obras iniciadas e paralisadas pela falta de contrapartida do município. Essa contrapartida é o dinheiro que a prefeitura tem que colocar também para que a obra realmente continue e se concretize. Mas o que nós pegamos? O que nós pegamos, eleitor, eu acho que você já sabe bem. Nós pegamos uma dívida fundada de 210 milhões de reais. Também agora, há pouco tempo, nós descobrimos os restos a pagar com a prestação de contas enviadas por nós ao Tribunal de Contas, no qual evidencia-se restos a pagar no montante de 187 milhões de reais, totalizando quase 400 milhões. Então, temos equacionado. Por exemplo, no que se refere ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, nós detectamos o quê? A maior dívida do Estado de Minas Gerais, devida pelo SAI, a CEMIG. Nós conseguimos detectar uma dívida de 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. E conseguimos já, através, com o apoio do Poder Legislativo de Santo Agosto, nesse particular, vai o meu abraço, o meu respeito e a minha consideração com a Câmara de Vereadores, que em aprovar, por unanimidade, um parcelamento de 100 meses, dando condições ao SAI e realmente prosseguir com uma administração voltada para a qualidade da água, uma melhor distribuição e realmente uma maior reservação, dando tranquilidade ao Sato Lagoano, de que não ter problema com a falta d'água em Sato Lagoas durante todo o ano. Tudo isso está caminhando. A água servida, por exemplo, muitas vezes de cor diferente, não de forma cristalina, você pode saber que ela vai melhorar. A ETA, a Estação de Tratamento de Água, começou a funcionar, porque ela não estava funcionando. O que nós precisamos fazer? Muitas vezes falta água na Alvorada. É o bairro que mais falta água em Sato Lagoas, é a Alvorada, o recanto da Serra, e tantos locais que falta água. Não porque não exista água, mas é pela péssima distribuição e pela falta de reservação do sistema. Marlon, já que você está falando de água, eu queria aproveitar para mim falar do SAI. A gente sabe que o SAI precisa de melhorias, e você nomeou inicialmente o Aloysio como presidente, e ele acumulando também a Codesel. Já está na hora de fazer uma mudança? Eu acho que você já definiu direitinho como fazer a administração do SAI. qual é o caminho que o SAI tem que seguir para realmente ele prestar um serviço de eficiência, porque a gente, ao longo dos anos, ouvia muitas reclamações do cidadão com o serviço que era prestado do SAI. É possível colocar uma pessoa no SAI que tenha conhecimento de todo o processo, conhecimento até de Sete Lagoas, pessoa que vai saber resolver isso, saber colocar o SAI no lugar que ele realmente merece? Falando SAI, nós vamos continuar falando do assunto anterior, sobre Sete Lagoas. Mas no que se refere ao SAI, posso falar, nós temos que agradecer ao doutor Aloysio Barbosa Júnior, pela sua competência, pela sua presença, pelo seu compromisso. é um homem que se dispôs a administrar duas grandes empreitadas, a Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas, que precisa de cuidados especiais. E o SAI. Você não acha que ficou uma coisa muito pesada para o Aloysio? Porque você pega um SAI e uma Codesel? Não é só o doutor Aloysio. Nós temos que evidenciar também a presença do Nardabe, nós temos que falar também da presença do Bruno Violante, que estava ocupando três secretarias. Nós temos que falar do Gutenberg, do Gutenberg, que é a Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes, e a de Esportes, Cultura e Educação. Quer dizer, dentro da lógica sua, você iniciou o governo com essas pessoas acumulando mais secretarias, mais funções, e pelo que a gente entendeu, ao longo do tempo, você iria colocar as coisas funcionando. Já chegou o tempo de fazer isso. Já chegou o tempo de fazer isso. E nós vamos fazer. Nós devemos tirar duas secretarias do Bruno Violante. E uma das secretarias, nós vamos nomear um novo secretário de transporte. A cultura, nós vamos tirar do Gutenberg também essa missão de ser secretário de cultura. Nós já tiramos dele a Esportes, passamos para o ex-vereador Marcelo Copercelta, que hoje não é vereador, ele está logicamente licenciado, e hoje é secretário. Mas tiramos do Gutenberg. E resta nesse momento... Aí, secretaria de cultura e... Esporte. Esporte. Esporte, nós já passamos para o Marcelo. Mas você falou agora... Agora nós vamos tirar a secretaria de cultura da mão do Gutenberg, e fazer a nomeação do novo secretário de cultura. Na verdade, nós vamos aproveitar muitas peças exatamente do governo passado, no que se refere à secretaria de cultura. Por indicação do vereador Caramelo, por indicação do vereador Fabrício, pelo PRB, pelo Ramos, presidente do partido, nós vamos aproveitar. Como também nós vamos aproveitar no trânsito, pessoa que realmente esteve por trás, na frente, no meio e na retaguarda, na retaguarda e na vanguarda da minha campanha, é um advogado de Sato Lagos, um advogado conhecido. Nós vamos colocá-lo na secretaria de trânsito. Agora, no SAI, obviamente, na semana que vem, nós devemos conversar com o doutor Aloysio, e logicamente fazemos o realocamento. Eu quero falar para você, ouvinte, que nós precisamos do Aloysio, ele é um homem polivalente. Qualquer secretaria que põe o Aloysio, já dá conta e mostra a competência, como tem mostrado, como o presidente do SAI. E como tem mostrado, como o presidente da Codesão. A minha colocação não tem nada contra o Aloysio, pelo contrário, acho que o Aloysio é um dos grandes guerreiros que está junto com você, nessa luta aí, para colocar as coisas funcionando perfeitamente, e ele realmente tem uma capacidade admirável. Só que, assim, nós temos um grande problema aí também, que é a Codesel. A Codesel, ela precisa estar funcionando 100%. A Codesel é uma empresa, economia mista, do município de São Plagoas, de propriedade da prefeitura, de propriedade do SAI, e alguns pequenos acionistas. Mas nós temos, por exemplo, a usina de asfalto, e não podíamos comprar asfalto da usina, porque a Codesel também não tinha uma certidão negativa de débito. Como a Codesel também teria que participar de licitação, coisa que não acontecia no governo passado. A Codesel, ela não está dispensada a licitação. Então é preciso de um gestor competente para transformar a Codesel em uma das maiores empresas de São Plagoas. Porque no momento que você fala em tapar buraco, no momento que você fala asfaltar avenidas, bairros, avenidas, ruas e avenidas, no momento que você fala limpar parques e jardins, nós não podemos terceirizar esse serviço com empresas particulares, porque já que nós temos uma grande empresa chamada Codesel. Então o que está faltando na Codesel? Gestão. Por que que... Ah, você está falando do secretário Luiz? Não. Ele precisa de ocupar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência, numa empresa, para transformar essa empresa numa grande empresa de São Plagoas. É isso que o prefeito Leandro precisa, é isso que o São Plagoas precisa. Ora, no que se refere, nós vamos colocar exatamente pessoas certas no lugar certo. O Aloysio, posso falar para você, o Aloysio dá certo em qualquer secretaria que eu colocá-lo. Mas nós vamos fazer isso, porque nós temos que agradecer o Aloysio, o Bruno Violante, o Gutenberg, o Nadab, por ter ocupado várias secretarias ao mesmo tempo, até que o prefeito conhecesse a receita do município. Isso já chegou no tempo de amadurecimento, e está na hora realmente de fazer com que São Plagoas possa realmente, nós podemos estartar o que? Estartar esse nosso programa de governo. Mas temos muito projeto. Agora, voltando nas dificuldades nossas, posso falar que nós tivemos grandes dificuldades e vamos recomeçar todas as obras paralisadas. Mas o nosso compromisso primeiro é com a saúde. O nosso compromisso também, quase que em primeiro lugar também, é com o servidor público, para manter emprego e renda em São Plagoas. no momento que nós colocamos 20 milhões de reais na folha de pagamento todo mês do comércio, nós mantemos o emprego dos comerciários em São Plagoas. Porque o que mais se vê em São Plagoas é pontos comerciais com a placa Aluga-se. O que nós estamos vendo é um hotel de 70 anos, como Vitória Hotel, fechando. Então é preciso que o prefeito tenha conhecimento e tenha competência e jogue, junto com todos os seus secretários, esse compromisso de fazer com o quê? De movimentar a economia da cidade. É isso que nós estamos fazendo. Você já conseguiu acertar toda a folha? O que que faz? Só falta o mês de dezembro. No mês de novembro, nós pagamos novembro. A maioria, os cargos de confiança do governo passado, realmente, nós não pagamos. São pessoas que precisam menos. Nós temos que pagar as pessoas que precisam mais e que muitas vezes saíram. pagamos o restante do 10 terceiro menos para as pessoas que eram secretários. Não é simplesmente perseguindo as pessoas, porque são pessoas aquinhoadas pela sorte que precisam menos do poder público de receber suas contas do que quem ganha salário mínimo. Nós pagamos novembro, dezembro, 90%, 95% de novembro, 95%, 97% de novembro, 97% de dez terceiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro, todos com antecedência. Não é no quinto dia útil. É no dia 24 de fevereiro, no dia 27 de janeiro e no dia 28 de março. Pagamos os meses correspondentes. Isso significa o quê? Eleição de prioridades. Nós elegemos como prioridades melhorar a saúde e fazer com que a economia circule em Santa Górdia. Não mandando o nosso dinheiro para fora, para empresas que prestam serviço em Santa Górdia. Nós estamos fazendo com que o dinheiro fique em Santa Górdia. Essas são nossas metas. Agora, nós devemos muito. Nós vamos 187 milhões e vamos pagar. Mas primeiro, nós temos que eleger prioridades. E as prioridades é a saúde da nossa gente. A prioridade, primeiro, é o nosso servidor. A prioridade imediata e de forma constante agora é o tapar buraco. Mas eu não vou tirar dinheiro de tapar buraco para o tapar buraco dando prejuízo à saúde. Tem que ter dinheiro para a saúde, dinheiro para o servidor e dinheiro para o tapar buraco. Esse dinheiro do tapar buraco é exatamente o dinheiro decorrente das multas de trânsito. As pessoas que são notificadas pelo trânsito, logicamente, essas multas podem ser revertidas para tapar buraco, melhorar a sinalização da cidade. Mas o resto, nós não temos realmente recursos para abrigar e socorrer os outros débitos nossos. Nós realmente devemos. Nós vamos pagar o quanto pudermos. Nós não estamos dando camote. Nós estamos elegendo quem tem maior necessidade de receber pela prefeitura. Como é que você organizou a saúde? A gente sabe que teve uma grande mudança, troca de funcionários, o sistema passou a funcionar diferente. O que foi feito nesses primeiros três meses para mudar a saúde e colocar ela a funcionar? Na verdade, teve muitas reclamações, como não ia ter muitas reclamações, muitas reclamações das pessoas que subiram serra e desceram serra comigo, subiram serra e desceram serra, caminharam o estado da lagoa inteira, pedindo voto para o prefeito Leônio, o prefeito do respeito, o prefeito que realmente fez uma proposta diferente e muitas vezes nós estamos mantendo pessoas de cargos de confiança do governo anterior. E está trazendo insatisfação. São pessoas que realmente trabalharam pelo governo anterior que estão ainda na saúde, mostrando ao secretário Magno, a todos os secretários o que era feito no passado. De uma transição que foi maquiada e que não foi trazida a bordo, não foi trazido o que? A exata coincidência dos valores realmente praticados e existentes. Então, amigos, está acontecendo as coisas. Como é que está acontecendo? A saúde está melhorando? É difícil? Não. É comprar remédio, é comprar insumos, é ter médico nos postos de saúde, é ter compromisso com o cidadão. tem muito a desejar, mas melhorou bastante. Isso eu posso ver. E você, ouvinte, pode notar isso. Os funcionários da saúde, muitos vieram de concurso que vocês colocaram. A maioria dos funcionários, por exemplo, enfermeiros e outros cargos, nós remamos no concurso. Agora, o concurso tem inúmero de pessoas que passaram pelas vagas colocadas à disposição. O prefeito, logicamente, o governo, logicamente, buscou todos os profissionais dentro das vagas ofertadas. Nós prorrogamos, prorrogamos para chamar essas pessoas, porque senão, nem as vagas ofertadas seriam chamadas. Tudo isso aconteceu. Agora, precisa-se de novos profissionais? Precisa. Nós vamos pensar, logicamente, em abrir novos concursos no momento certo, na hora certa, no momento certo do governo, na hora certa das nossas necessidades. Na saúde, você criou também algum planejamento para que não se tenha fila, para que o atendimento seja mais prático, para que o cidadão seja mais respeitado. Porque você sempre falou isso durante a campanha, que você queria humanizar a saúde. Isso está acontecendo? Sim. No momento que nós estamos, logicamente, colocando as pessoas nas equipes de saúde da família, que é a saúde primária, para evitar, logicamente, chegar, muitas vezes, desobstruir a urgência, a emergência, nós estamos tratando a pessoa no bairro, na ponta, nas equipes de saúde da família. No momento que nós colocamos todas as equipes de saúde da família, com o pessoal, com o médico, com o funcionário, com a gente de saúde, óbvio que o gargalo diminui. E diminuindo o gargalo, diminui-se as filas. Agora, é preciso que as pessoas entendam que muitas vezes você chegar no hospital municipal, que a porta de entrada para a saúde de Sábado Lagoas é o hospital municipal, é o pronto-socorro. Na verdade, você vai encontrar muitas pessoas lá esperando, não são pessoas só da nossa Sábado Lagoas, são pessoas da região. Sábado Lagoas é referência em saúde para vários municípios. E mesmo não sendo referência para alguns municípios, o SUS é universal. E sendo universal, qualquer pessoa do Brasil inteiro pode chegar no Brasil e quem está no Brasil tem direito ao tratamento do sistema único de saúde. Então, as pessoas que muitas vezes fazem fila lá no hospital municipal, com essa porta de entrada, nessa urgência, emergência, via de regra, a maioria, na sua maioria, são pessoas vindas de outras cidades. E que nós recebemos em braços abertos. Leone, a gente teve aí um surto de febre amarela. Como é que a prefeitura trabalhou isso? A prefeitura não trabalhou. Ela está trabalhando, né? Desde o primeiro momento nós estamos trabalhando. O que nós nos preocupamos no momento é exatamente o quê? Exatamente a limpeza da cidade. Para evitar o surto de dengue e outras calamidades. Mas febre amarela não é a Sábado Lagoas. É Minas. É o Brasil inteiro preocupado com a febre amarela. Você vê notícias de febre amarela no Rio de Janeiro, em São Paulo, está no programa de televisão, e em vários locais. Muitas vezes você não vê a febre amarela, mas você vê ações preventivas para evitar as ações curativas. Então, a febre amarela existe? Existe. em Sábado Lagoas, não. Nós não temos casos de febre amarela, mas temos realmente preocupado em tomando ações preventivas, cautelares para que isso aconteça. Mas está sob controle, né? Sob controle. Graças ao Senhor Deus e ao nosso secretário e aos nossos profissionais da saúde. A saúde, eu acho que você falou muito bem, era um prejudicado do seu governo. eu queria que você me falasse também sobre os postos de saúde. Você tem aí um trabalho muito grande que é feito, eu vejo os agentes indo de casa em casa. É a equipe de saúde e de família. É a atenção primária. Isso é uma coisa que vai ser priorizada, valorizada? Como é que você está trabalhando? Isso é um programa, né? Isso é um programa que você... Do governo federal é uma ação tripartista com o Estado e com os municípios. Você tem o poder de controlar toda a sociedade, né? Sim, com certeza. Nós estamos realmente preocupados. E o secretário Magnus com toda a sua equipe de saúde tem preocupado muito nesse particular em atender a saúde preventiva. É um programa que vem recursos do governo federal, do governo estadual e do município do Estado de Lagoas. Como também a UPA, né? A Unidade de Pronto Atendimento. A UPA melhorou bastante. Se vocês forem na UPA, vocês devem ter percebido a mudança, né? A mudança, muitas vezes, é de critério, é da forma de governar, é incentivar o quem? A pessoa que trabalha na prefeitura, na UPA, no sistema de saúde, para ter mais compromisso com a população. E, realmente, nós não podemos reclamar, em hipótese nenhum, dos funcionários da UPA, das Unidades Básicas de Saúde, das equipes de saúde, do Fabira, do NASF, enfim, toda a equipe de saúde tem respondido plenamente a esse compromisso que o nosso governo tem com a sociedade. Há um gargalo aí, o pessoal fala muito sobre a questão de consultas, né, mais específicas, exames, como é que isso está sendo resolvido, né? Há uma evolução também, nesse sentido? É, com certeza. Existe também uma grande demanda reprimida, cirurgias eletivas, exames caros, que são mais caros, né? Tudo isso existe uma demanda reprimida. Mas nós temos, de forma permanente, nós temos condições de fazer o quê? O que estamos fazendo? Acabando de forma ponderada, mas de outurna, com essas demandas reprimidas. Eu acredito que já já nós vamos ter recursos suficientes para comprar atendimentos, cirurgias de catarata, cirurgias eletivas, para que essa demanda seja atendida. Isso é mais tempo daqueles mutirões, né? É, mas isso não é do nosso governo. E também não é do governo passado. Tem demandas reprimidas no governo, que veio desde o governo Maroca, do Márcio Mário Márcio, e que está aí. Por falta, muitas vezes, de priorizar certas demandas, elas continuam nas filas, né? Mas nós, realmente, nós interferimos, temos interagido muito com o Irmandado Nacional das Graças. Vocês nunca mais viram falar que o Hospital Nacional das Graças teve que entrar na justiça contra a Prefeitura. Desde que assumimos, nós temos uma grande parceria e uma parceria saudável. Tudo isso está acontecendo com o Oncocentro também. Aquela notícia que o Oncocentro ia mudar para Curveiro. Tudo isso não deixou de ser uma grande falácia, né? Mas graças à competência dos dirigentes da Irmandado na Ação das Graças, do nosso Secretário de Saúde, da nossa ação positiva como prefeito, as coisas estão fluindo. Não com arrogância, mas continuamente, de forma sutil. E as coisas estão acontecendo. Leone, a gente ouviu muito falar sobre um grupo de artistas, de pessoas aí da cultura, fazendo um movimento aí para a colocação do Secretário de Cultura. e tal. Queria que você nos falasse um pouco sobre a sua visão do novo Secretário da Cultura, como você chegou a essa decisão da nomeação e que pretende ser feito pela Prefeitura, a partir de agora, com o novo Secretário, nessa área em Sete Lagoas. Sabemos que Sete Lagoas é uma cidade fortíssima, culturalmente, com grandes artistas. Temos aí o grandioso Zacarias, que sempre é lembrado em todo o Brasil. E é uma Secretaria que parece que tem um carinho especial com ela pela população. Imaginávamos a redução da Secretaria. Mas depois, devido à diversidade, devido à grandeza, devido ao nosso orçamento, da nossa cidade, da composição dos nossos habitantes, do grau de colocação de Sete Lagoas no cenário mineiro. Nós somos a sétima economia do Estado. Do grau de referência de Sete Lagoas, na nossa história, nós não podíamos, em momento algum, abrir mão de uma Secretaria de Cultura. Como também não podíamos abrir mão de uma Secretaria de Esporte. Como também não podíamos abrir mão de uma Secretaria recém-criada chamada de Segurança, Transporte e Trânsito. O que poderíamos abrir mão como abrimos mão de uma Secretaria de Planejamento que não era Planejamento Urbano. O que nós precisamos é de uma Secretaria de Planejamento Urbano para o fracionamento com a responsabilidade do nosso solo, do nosso território, que é muito pequeno. Teríamos que ter responsabilidade nesse particular. no que se refere à Secretaria de Cultura e outras secretarias ocupadas por vários secretários, conforme eu já disse, era o momento, como é o momento, como está sendo o momento de fazermos com que essas secretarias sejam ocupadas e que essas pessoas possam contribuir ainda muito mais com o governo. e minha recomendação com todas as pessoas antes de falar do secretário de Cultura, que eu falei para alguns já, é que nós precisamos como secretários do governo entender que a secretaria, ela, nenhum secretário pode se apegar à secretaria. A secretaria não é do Leone, a secretaria é de Sete Lagoas. Nós estamos aqui e, logicamente, sob a liderança do prefeito. O prefeito pode, como deve a todo instante, fazer a mudança do seu secretariado, não simplesmente demitindo o secretário, muito pelo contrário. O nosso time é muito bom. O nosso time é de primeira grandeza sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão. E sobre essa visão, visão essa que ganhou as eleições, é que nós pretendemos governar como estamos governando. Agora, temos falado com o secretário o seguinte, olha, gente, é preciso entender que devemos fazer o quê? Devemos criar, tirar o S da crise, criar. porque no momento que nós não temos recursos suficientes para atender todas as demandas, como está acontecendo com o vereador, por exemplo, Marcelo, ex-vereador Marcelo, ex-secretário de esporte, que está criando, criando meios de criar pequenas, escolinhas de futebol, de espetáculos, sem gastos para o município, para que as coisas fluam. Então, ao secretário de cultura que está sendo empossado, nós falamos e vamos continuar falando para ele. É preciso você criar. agora, não coloque na cabeça que no governo passado, foi uma das grandes secretarias do governo passado, foi a secretaria de cultura, mas tinha dinheiro. Aliás, não tinha dinheiro. Imaginava-se que tinha dinheiro e gastou, tirando de outros, outras prioridades para julgar na cultura. Hoje, eu falei com eles, é preciso fazer cultura, é preciso criar para não gastar recursos públicos que estão minguados nessa época de crise. Leone, havia um comentário, eu não sei se é verdade, que se usou muito o dinheiro da comunicação dentro da cultura. Inclusive, se critica muito a comunicação do governo anterior. No seu governo, essas duas secretarias vão caminhar juntas ou a secretaria de cultura vai ser uma e a comunicação vai ser outra? A verba vai ser para um e a verba... Como é que é isso? Na verdade, nós pretendemos acabar com a secretaria de comunicação. Secretaria de comunicação não precisa de secretaria. Pode ser uma superintendência de comunicação, pode ser um departamento de comunicação. O que precisa, porque ela está junto com quem? Com a secretaria municipal de governo. E nós entendemos até que tem alguma correlação, porque o secretário de governo é aquele que, muitas vezes, supe o prefeito ao reunir com os secretários, a tomar atitudes que o prefeito quer tomar e não tem tempo. Essa é a ação do secretário de governo, fazer com que haja uma coordenação com todos os secretários, fazendo com que o plano de governo realmente se concretize. Então, na verdade, nós temos condições legais de fazer a transferência de rubricas orçamentárias por meio de decreto, para tirar de uma secretaria e colocar na outra. Mas nós estamos fazendo isso. Todas as vezes que nós fizemos essa transferência, e já fizemos várias vezes para a saúde, nós temos mandado os projetos para a Câmara, para que a Câmara se responsabilize, junto com o prefeito, de fazer transferência dessa forma. eu não vou permitir que tire recursos da cultura para a comunicação. Como eu não vou permitir que tire recursos da comunicação para a cultura? E nós entendemos que os recursos da comunicação, eles são fundamentais. Fundamentais para que o governo possa se comunicar com a população, levar nossa mensagem para a população. Mas tudo isso custa dinheiro, não é? E nós não podemos fechar esse diálogo. Nós temos que dar satisfação, em primeiro lugar, não é para um secretário, não é para o governador, não é para o deputado, é para o munícipe, para quem mora na nossa cidade. Então, esse dinheiro da comunicação, ele terá que alimentar todo o nosso sistema de comunicação, a imprensa escrita, falada, televisada de nosso satagosto, para que as nossas ações cheguem na nossa população. Então, não vou permitir isso. Agora, na comunicação, você precisa de uma agência, não é? Nós estamos... Isso tem um processo em andar... Nós estamos fazendo, abrindo a licitação para a agência, para a agência. Por exemplo, o serviço autônomo de água e esgoto, já abriu concorrência para contratar a agência. Enquanto a prefeitura, nós já estamos no setor de licitação, a recomendação minha para que abra imediatamente a licitação para a contratação da agência. tudo isso está acontecendo. Mas não era a prioridade número um. Se você, Sérgio Lagos, imaginar bem, as redes de comunicação das pessoas que perderam as eleições, as redes de comunicações dos senhores vereadores, as redes de comunicações de qualquer pessoa, ela é muito mais possante, ela é muito mais vibrante de que a rede de comunicação do prefeito Leandro Maciel. Por quê? Porque o prefeito Leandro Maciel está com o pé no chão. Nós estamos evitando gastar dinheiro. Só vamos gastar dinheiro com a comunicação no momento que tivermos uma agência. Então, nós não estamos simplesmente economizando. Nós estamos poupando... Legalmente você tem que fazer isso, né? Poupando para investir na hora certa. Legalmente eu tenho que fazer isso no que se refere aos atos públicos. Mas muitas vezes na defesa da pessoa física Leandro Maciel, isso logicamente compete ao prefeito Leandro Maciel sem custo para o município. Mas para haver a comunicação é necessário que se haja uma agência, não é isso? Com certeza. E você está nesse caminho. Já estamos no caminho, já estartamos, já autorizamos a abertura imediata da licitação da agência de comunicação. Mas para um período e até vou recomendar isso para a agência para a licitação, para um período que muitas vezes o próximo prefeito possa aditar esse convênio por mais um ano para não acontecer como aconteceu comigo. O governo passado terminou no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, não tinha agência. Isso, logicamente, é um ato que eu não falaria que é um ato sem planejamento. mas é um ato politicamente incorreto. É um ato que nós não gostaríamos até de colocar os adjetivos certos num ato dessa natureza. Leone, eu quero te agradecer aqui em frente às câmaras pelo seu empenho, ter acompanhado o processo lá na Serra de Santa Helena de limpeza do lote, pessoal aí da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria também de Obras, um terreno onde vai ser colocada a torre, uma torre que vai abrigar os transmissores lá das antenas, os transmissores da TV Câmara e também do canal da Cidadania que eu, com grata satisfação também, ficar sabendo que o Leone está colocando força máxima para que seja instalado o canal da Cidadania em Saitlagos. Eu quero te parabenizar e também em nome do presidente da Câmara, o Caramel, te agradecer por todo esse empenho, um processo que estava meio que travado, esse processo lá da Serra de Santa Helena, você estartou e colocou força máxima e a coisa está andando muito rápido, em breve teremos aí, eu acho que primeiramente a TV Câmara podendo ser sintonizada em toda a cidade, que vai ser um ganho, porque afinal de contas no meio do ano agora, em junho, se desliga todo o analógico, as TVs analógicas serão desligadas, inclusive hoje está tendo um evento em Belo Horizonte que trata dessa questão das cidades próximas a Belo Horizonte, todas elas vão ter que entrar a partir de hoje numa campanha avisando o cidadão que em junho não terá mais a TV analógica, somente a TV digital. E você está de parabéns por ter esse olhar dessa forma que você está tendo para essa questão da televisão, que eu acho que todo mundo tem uma televisão em casa e gosta de assistir e se comunica através da televisão. Na verdade, o meu agradecimento ao secretário do Meio Ambiente, secretário Nadab, ao secretário de obras, Vitor, e na verdade a todos os secretários, vem aí do presidente da Condezel, do presidente do SAI, do Bruno Violante, de todos os secretários que fazem parte do recrutamento limitado que eu transformei em amplo, são funcionários públicos que se viraram secretários. O Mauro, o Gutenberg, o Cássio, o Aire, são vários, são vários secretários. O meu agradecimento a todos, mas eu posso falar para vocês, amigos, que a partir da semana que vem a Prefeitura do SAI Lagoa terá a composição de todos os seus secretários. E falar, agradecer também ao Poder Legislativo, ao presidente Caramelo e a todos os vereadores que têm sido realmente positivos e presentes em todas as demandas do Poder Executivo. Nosso agradecimento aos vereadores, nosso agradecimento a todos os vereadores, a todos os secretários. Como é que você está vendo o Caramelo lá com o presidente? Está indo bem? O nosso agradecimento ao presidente Caramelo. Eu tenho visto o Caramelo como um homem realmente... Parece que vocês estão bastante sincronizados. Sim, na verdade, o Poder Legislativo tem um respeito muito grande com o Executivo e nós, como ex-vereadores, temos um respeito muito grande pelos vereadores. E o Caramelo tem demonstrado que realmente ele é muito sensível às coisas do município, principalmente nesse momento de crise. Por exemplo, ontem, ontem mesmo o Caramelo esperou 90 dias para que eu pudesse retomar as obras da Câmara. E ontem mesmo nós demos a ordem de serviço, pagamos a contrapartida para recomeçar as obras da Câmara. Afinal, esse ano é o ano que o Sardagoso completa 150 anos. E nós precisamos, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo e todas as pessoas que querem uma cidade gostosa, saudável, como o nosso Sardagoso, dar as mãos sem realmente de uma forma fazer uma trégua. porque os políticos muitas vezes não fazem trégua, são oposições constantes e muitas vezes oposições que nós gostaríamos de considerar que são oposições bobas, mesquinhas. O que nós precisamos nesses 150 anos é todos nós darmos as mãos para o Sardagoso. Realmente, eu fui um pouco precipitado. Realmente, dei a palavra e quero cumprir. Mas tudo isso depende das receitas que vão entrar, ingressar no município até lá. Nós entendemos que é prioridade o prédio da Câmara. Nós entendemos que é prioridade fazer com que as políticas de saúde e pagamento dos servidores. Como também é prioridade a limpeza da cidade para evitar ataques de dengue, de algumas epidemias. Mas o meu agradecimento a você, Santiago, e o meu abraço a todos vocês, Sardagoso. Podem acreditar, nós devemos muito, mas nós podemos acreditar que tem solução, que dia a dia a dívida está diminuindo, porque dia a dia tem um compromisso que Sardagoso não é caloteira, que Sardagoso vai ser adimplente brevemente. Também aproveito a oportunidade para agradecer a você, amigo, que atendeu a lei de anistia e que chegou e pagou e ficou adimplente com Sardagoso. Prorrogamos os prazos por um pedido do presidente Caramelo, estamos prorrogando, para que as pessoas possam ter condições de realmente ser adimplentes. Você pagando as suas dívidas com o município, você está garantindo saúde para você, sua família, e todos os Sardagoso. se você realmente cumpre com as suas obrigações, você está aplicando na escola, na saúde, na educação, no tapa-buraco, nas obras importantes, na cultura, no lazer, em todo o segmento da sociedade. Vai, então, meu, muito obrigado a você que realmente atendeu o chamado da anistia dada por Sardagoso. Leônio, antes de terminar, eu preciso que você me fale uma coisa em termos de política. Nós temos aí o ano que vem as eleições e temos aí o PMDB, um partido fervoroso para as próximas eleições. Como é que está sendo feita essa organização para o ano que vem na atuação por Sardagoso do PMDB? Na verdade, o PMDB, eu sou do PMDB, sou prefeito do PMDB, eleito pelo PMDB. Na pessoa, eu acredito que na pessoa do prefeito, na pessoa do presidente do partido, doutora Luísio, na pessoa do deputado Douglas Mello, e de todos os filiados, nós vamos fazer com que tenha candidato estadual, federal, por exemplo, o nosso deputado Douglas Mello é candidato. Nós temos também certo compromisso com a mesma pessoa que não é do nosso partido, mas que chegou junto conosco e que é o ex-deputado do ex-de Castro. Então, mas mesmo assim, nós temos recebido nossos deputados do PMDB, recebemos o deputado Leonardo Quintão e esses deputados do nosso PMDB têm realmente comprometido com o Sertagoso. Está aí a ETA, que até hoje está embargada pela Supran, e quem está movendo gestões para que a ETA realmente tenha a licença de implantação é o deputado federal Leonardo Quintão, como o deputado estadual Douglas Mello. Tudo isso devido à representação que o Sertagoso tem. Mas gostaria de dizer o seguinte, que o PMDB vai estar presente nas eleições. Vai estar presente também, quero crer, como candidato a governador do Estado. Nós vamos ter, se Deus quiser. As forças do nosso partido vão indicar um candidato ou apoiar parceiros comprometidos com a Minas Gerais diferente. Mas o PMDB não vai deixar de ser o partido grande outro. Você acredita que o PMDB terá um candidato a presidente da República? Quero que sim. As maiores reservas, as reservas políticas do país estão no PMDB. Ah, alguns segmentos, alguns líderes de vocês estão na Lava Jato. Mas qual partido que não está? Mas tem muita gente ainda nas nossas reservas que são pessoas inatacadas, inatacáveis. São pessoas que têm realmente uma contingência, uma reserva moral muito grande. Nós não podemos acreditar que todas as pessoas não tenham essa postura de ser o presidente inatacável do Brasil, da Minas Gerais e das prefeituras. Nós temos candidato. Pode crer que nós teremos candidato à presidência da República. Que bom. Te agradeço mais uma vez. Espero voltar aqui daqui a mais ou menos 20, 30 dias, tá bom? E, pelo visto, teremos novidades com esses novos secretários, com a administração pujante e, acima de tudo, com o salário sendo pago em dia. Pois é. O mais importante é isso. O salário apagado em dia, não, de forma antecipada. Mas eu gostaria que você convidasse a TV Sete Lagos para comparecer, não é? Amanhã, na sexta-feira? Com certeza. Hoje, nós estamos aqui, então, na sexta? Na sexta-feira estaremos aqui. Aqui, na posse do secretário. às 17 horas, às 17 horas, às 17 horas, Parece que às 17 horas. Isso. Fica aí, meu abraço, meu agradecimento ao Santiago, à TV Sete Lagos, por esse jornalismo sério, por esse jornalismo diferente, por esse jornalismo que, simplesmente, não agride, mas que leva a você, Sete Lagos, notícias sérias, notícias importantes, notícias que você quer ouvir, de seriedade, de comprometimento com Sete Lagos. Meu abraço, meu, muito obrigado. Ok, está aí, encerramos, então, mais um Santiago Entrevista. Voltamos na próxima semana, com mais um convidado. Até lá, então.